Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, nem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Na noite vida é romance, está perfeita Minho coração preparado para verte, amor Te pido, tenha paciência, que estou só a começar Se pido, há calma da minha colleagues Se pido, há calma da minha amazade babada Cargurte como cena, madrugada danza, dama,chy O sol bailar Minha b differ, minha brick amorada Quiero demais noite, na madrugada Bailar, voa, quando o sol escapar Chê, 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 chê Chê Chê, chê, chê Gustavo Lima e você Chê, 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 chê Chê, chê, chê Chê, chê minute Sortida adoption da soltéra Se viste e se vê bem quando quer De frente da fofa e desarrolla Guau me tirou por sin Quebec Um, dois, dois, três E saiu que se rompa cadêra E assim segue sacando a fiera Me la llevo comigo para que saque cannera Gata, minha amiga, mais rápido em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, minha amiga, que namorada Quero levar menos de la madrugada Bailar, por área, com o sol escavar Gustavo Lima e você Linda morena, te encontrei Senhorita, nós somos Digan Papi Junto a Leni, Gustavo Lima E o que fala com as mãos E aí Com música Com o ritmo de Brasil 3, 2, 1, go Gata, minha amiga, mais rápido em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, minha amiga, que namorada Quero levar menos de la madrugada Bailar, volar, com o sol escapar Gustavo Lima e você Liga, moena, te encontrei Se você me olhar Vou querer te pecar E me vou enamorar Seguirei, não vou apurar Gata, minha amiga, mais rápido em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, minha amiga, que namorada Quero levar menos de la madrugada Bailar, volar Com o sol escapar Linda morena, te encontrei E gostou, já vai comprar chile e balançar E ta morena, te encontrei E ta morena, te encontrei E ta morena, te encontrei A ver, nos acarrega Se está por aqui Gracias, senhora E a ver, nos acarrega